Música Salve, salve galerinha, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Level Go Strike 2003 É isso mesmo, vamos continuar com a nossa terceira temporada do duelo dos inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha Galera, vocês não sabem o quanto ajuda o compartilhamento de vocês Pega o link dos vídeos aí, cola nos grupos do WhatsApp, nos Facebook de vocês No Twitch, onde foi, pede pro amigo se inscrever Galera, se cada um de vocês ia pedir pra um amigo, um amiguinho de vocês acompanhar o canal Se inscrever no canal, conhecer o canal já ajuda muito galera Galera, bastante comentário, porque o YouTube também dá relevância um pouco mais pros canais que tem bastante comentário Então comenta bastante coisa aí galera, o que vocês quiserem comentar, pode comentar, pode falar bastante E bastante like também, que ajuda demais E na descrição do vídeo vocês vão encontrar galera, o link para o grupo do WhatsApp, beleza? Pra gente trocar uma ideia lá E sem mais delongas, já vamos para o segundo jogo da oitavas de finais dessa terceira temporada do duelo dos inscritos E vamos para o segundo jogo das oitavas de finais Vamos ver aqui os times que vão jogar hoje E hoje galera, a gente vamos jogar com o time do escrito Racknet Bahia E-Level V2 E ele vem com Endo no gol Ele vem na defesa com Fubuki, Tobitaka, Fudo e Jebo E no meio de campo, Toramaru, Kido, Fidel E no ataque, ele tem Hiroto, Goeji e Badap Então esse aqui é o Bahia E-Level V2 do escrito Racknet E vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar galera, contra o time do escrito Otaku Bem louco, isso mesmo, Otaku bem louco E o nome desse time aqui é Deuses da Guerra E ele vem com Endo no gol, Kazemaru, Tobitaka, Kabayama e Rika na defesa No meio de campo, ele vem com Fudo, Kido e Sakuma E no ataque, Ronijo, Fubuki e vem com o Goenji Então esse aqui é o Deuses da Guerra E o nome do escrito é Otaku bem louco Boa sorte para os dois times Que seja mais um jogão como está sendo Todos os jogos dessa terceira temporada Lembrando que os times que eu jogo galera Antes eu faço um sorteio antes Para ver com qual dos dois times eu vou jogar, beleza? E sem mais delongas, já vamos direto para a partida de hoje Só vamos, tudo aleatório Como sempre, espero que seja mais um jogão Não esqueça de dar aquela força, compartilhar bastante galera E lembrando que no topo do vídeo galera Do lado, eu creio que do lado esquerdo, lá em cima Vai ter um cardzinho, é só clicar lá Vocês vão encontrar toda a playlist da terceira temporada A playlist lá dos cavaleiros, do Naruto De todo, de Dragon Ball, vários E também o link para o canal secundário O canal reserva que eu criei, beleza? Vai dar uma força lá também que ajuda muito Então vamos lá Já vamos para o jogo né? Já vamos aqui Bola já chegou no Hirotinho Hirotinho já toca e já perde O Fudo já recebe e já perde E lá vem o Roniju para o ataque E o Roniju veio para o ataque Já chutou mais a bola fraquinha Bola sem poder Fraquinho, fraquinho Já vamos tocar a bola lá na frente E já vamos partir aqui com o Fudo, velho E vamos para o ataque com o Fudo Vamos Fudo Eita, deu ruim porque o Fubuki veio e roubou a bola da gente E não, Angel Ih, eles já tentam armar o contra-ataque Mas eu não vou deixar com o Tobitaka Boa Tobitaka, meu filho Eu já vou tocar aqui de novo para o Fudo E vou partir para o ataque novamente, velho Eu vou para o ataque novamente Vamos Fudo, vamos Fudo Opa, já conseguimos carregar aqui a nossa técnica Mas os dois foram derrubados, velho É isso mesmo? Vem time, vem time, ainda dá E... Jet stream Muito louco, né, velho? Acho da hora que o Fudo consiga fazer o jet stream, velho No lugar do Endo Gudo Catch E... É gol! E não segura 1 para Bahia Level V2 0 para Destru Deuses da Guerra 1x0 ao 6 do primeiro tempo E vamos aqui roubar a bola do Ronis Porque aí lá vem o Ronis, velho Eita, deu ruim Vai Fudo Vai Fudo Vai Fudo, lá no meio Ai, alguém pega ele Ih, na cara do Endo, velho Chute e samba Chute e samba na cara do Endo, velho Vamos lá, vamos lá Grade 2 Zarrando E... É gol! Empata a partida Ao menos de um minuto Marcado Já empatou 1 para Deuses da Guerra 1 para Bahia Level V2 E tá tudo empatado Ao E7 do primeiro tempo Que jogo, velho Já começou o jogo Já começou bom, velho É assim que eu gosto Toma lá e dá cá o bagulho, velho Toma lá e dá cá, mano Vamos, Kubuki Vamos, Kubuki Já demos um drible no saco, mano E já vamos tentar carregar aqui, velho E já passamos pela Rika novamente E... Fogo cruzado! Crossfire! Crossfire! Goto... Get! E... É gol! E não segura! 2 para Bahia Level V2 do Harknet 1 para Deuses da Guerra do Otaku Bem Louco 2x1 Ele levou o Ronijo E a gente deu dois carrinhos Depois de pegar a bola do Ronijo Aí, agora sim Ah, eu já tinha apertado o botão Beleza, vamos, vamos Ai, ai, ai Deu ruim, deu ruim Vamos, time Vamos, time Vai, Kido Ih, deu ruim Spring Booster Muito louco, velho Essa técnica dele, velho Vamos lá Vamos usar Lança Level 3, né, velho Grande mão E... Defendemos Boa, Endo Conseguimos segurar o chute, velho Essa técnica é muito legal deles, né, velho Boa, boa Agora é minha vez Vai, vamos chutar E... Desse... Drop Opa Mão Fantasma É sério, Endo Tá sem TP já Tá nada, velho Olha só, mano O maluco causou, velho Mão Fantasma, mano Segurou a nossa técnica Vamos ver se vai segurar a minha Excalibur Ai, caramba Fui pra cima do cara, velho Vai, vai Boa Vamos, Toramaru Vamos, Toramaru Ai, ai, ai Vem, Endo Vem, Endo Boa Tempestade do Tigre Stomp Vamos de Tempestade do Tigre, velho Goto Catch E defendeu E o Endo segura E a partida continua 2x1 Aos 14 do primeiro tempo Vambadap Ai, ai Eu já tinha apertado o botão Joe Que zica Que zica Que zica Que zica Ih, o Fudo já vai usar a técnica de passagem Vamos, vamos, vamos time Vamos time Ai, caramba Ai, agora tá no meio Vai, vai, vai Você consegue Vai, Fudo Vai, Fudo Ah, na cara do Endo, velho Peguinhos Imperiais 1 Gostou Eu pego em Pichigol Poxa, mano Peguinhos Imperiais 1 Na cara do Endo, velho Mano Espero que a grande mão defenda, né, velho Grazão Grazão Zarrando E... Ah, tá, né, velho Eu já fiquei assustado, né Ai, fiz merda Ah, eu sabia que eu tinha feito merda, velho Mano Fui apertar pra ele chutar Eu apertei o botão pra ele tocar, velho Mas Como o outro time não tem culpa da minha cagada Então é gol Empata tudo 2 para Bahia Level V2 2 para Deus Isso é a guerra 2x2 com um gol, mano Não foi contra Foi um gol besta, velho E vamos partir pra ataque com o Hirotinho A gente ia partir pra ataque com o Hiroto, né Só com o Fubuki, né No Angel Caramba, que vacilo Eu vou fazer um gol agora, velho Pra recuperar Eu tenho que fazer, mano Tenho que fazer Senão, né Tá ligado, né Vai ficar feio, né, velho BR Boa, boa Vamos, Kido Vamos mostrar nosso poder, Kido Vamos, time Preciso de vocês, time Agora Pinguins Imperiais 2 Meu Já tivemos nessa partida Pinguins Imperiais 1 E agora Pinguins Imperiais 2 Pinguins Imperiais 2 Versus O Toquete Defendeu O Liu Yuendo defende O Pinguins Imperiais 2 Boa Ai, mal, mal Ai, eu já tinha apertado o botão, velho Que zica Calma, muita hora nessa calma, time Vai, Kido Nossa, deu um carrinho duplo aqui, ó Ó, zica Darmei Boa, Abadap Vamos partir pro ataque Vamos, vamos Ai, eu vou disputar com você, velho Que vai se dar melhor Boa, Abadap Toma Boa, boa, boa Vamos, Toramaru Vamos mostrar pra ele O poder do arco do gladiador Mano, eu tenho que fazer um gol aqui, né, mano Porque a gente toma aquele gol besta, velho Toquete E... Defendeu Só que o TP dele baixou Isso é ótimo pra mim, velho Não reclamo Nunca reclamei Vou dar no meio Ai Vai continuar Opa, agora é minha vez Não, 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 não Ah, velho Eu não acredito, mano Descê Drop Não acredito, velho Que ela ainda conseguiu chutar, mano Nossa, soltou com a mão fantasma Hummm Vamos indo, vamos indo Tô Andou Mão fantasma E defendeu Mano, eu defendi com a mão fantasma Eu não acredito que eu consegui, velho Eu vou pro ataque, mano Vamos pro book Vamos pro book Eu não quero Não, não, não Tá bom Mas já que foi, vamos, né Eu vou chutar Crossfire Boa Caramba, o jogo tá muito tenso, velho Muito disputado Deixa aí no comentário o que vocês estão achando, galera Martelo da ira E é gol Passa a frente novamente Três para a Bahia level V2 Do Hacknet Dois para a deuses da guerra do Otaku Bem louco Três a dois Caramba, mano Rouba a bola do Ronidio, velho Chute samba Dessa vez já recuperei o gol que eu fiz lá O gol que eu entreguei, né, velho Strike samba, velho Tá bem longe Ih, eu só tenho, mano Eu só tenho level 1 ainda, velho Mão fantasma E é gol E deixa tudo igual Três para a deuses da guerra Três para a Bahia level V2 Aos 24 do primeiro tempo Tudo empatado Tudo empatadíssimo, velho Sempre tá maluco Vamos Vamos, Fidel Mano, as partidas estão muito da hora Dessa terceira temporada, velho Estou muito disputado, mano Isso é muito legal, velho Espada de Odin E o Tobitaka vai diminuir a potência do meu chute Cova do demônio Ih, mas mesmo assim ele tá sem TP, velho E é gol Quatro para a Bahia level V2 Três para a deuses da guerra E aos 25 do primeiro tempo Quatro a três O jogo completamente E aberto completamente Mano, que jogo da hora, velho O jogo tá tenso aqui, mas tá da hora, velho Cadê a bola, mano? Voltou pro ronígio Vai, vai, vai Dá no meio, dá no meio Dá no meio Dá, agora Vai, Fudo Eu confio em você Não deu, velho Fogo máximo Véi, tô sem TP Completamente sem TP Não sei o que fazer, velho E é gol Mano, é toma lá da cá, velho Deixa tudo igual novamente Quatro para a deuses da guerra do Otaku bem louco Quatro para a Bahia level V2 do Hacknet O jogo tá tudo igual Quatro a quatro Aos 27 do primeiro tempo, velho Mas temos Hiroto Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Eu confio em você Ai, velho Teu saco, mano Faz seu saco aqui, velho Que jogo treta, mano Tá tudo em aberto, velho Caramba, mano Boa Peguei, peguei, peguei Minha vez Não pode contar aqui Ai, ai, ai Olé Ai, ai, ai Olé Vem time, vem time, vem time Aê Big Bang Vamos de Big Bang, galera Com força total Martelo da ira E é gol E passa a frente novamente Cinco para a Bahia level V2 do Hacknet Quatro para a deuses da guerra do Otaku bem louco Aos 28 do primeiro tempo Cinco a quatro, velho Vocês vão tocar essa bola aí Eu vou ficar enrolando aí Quantos dias Boa Cadê, cadê um, cadê um Vamos, Gwenji Vamos, Gwenji Oh, caramba Vamos, Tobi Taka Vai, Tobi Taka Vai, Tobi Taka Vai, Tobi Taka Se consegue, velho Ah, velho Fogo cruzado Agora é a vez deles, velho Caramba, que tenso, mano Opa, eu tenho o level 3 Eu tenho o level 3 Grande mão E é gol E não defende Cinco para cada lado, velho Que jogo tenso Disputadíssimo Muito equilibrado, velho Cinco para a deuses da guerra do Otaku bem louco Cinco para a Bahia level V2 do Hacknet E um show de técnicas diferente nessa partida, velho Um show, mano E os dois times estão dando um belo exemplo de como jogar uma bola, velho Vamos lá Ai, vai acabar Vai acabar o primeiro tempo Vai dar tempo de chutar Tempestade explosiva Bacanestorms Ah, acabei, é sério Atlantisuare Eu acho que não vai nem passar Sabia? Atlantis Warrior é muito forte, velho Ai, caramba E falta menos de 30 segundos pra acabar o primeiro tempo, velho Boa, Fudo Será que dá tempo da gente fazer mais um contra-ataque? Nem que seja level 2, vai Cara, o controle é remoto É uma brisa, mano, essa técnica, velho É sério que ele vai usar a Godocat, mano, contra ela? Eu creio que o Martelo da Ira defenderia de boa essa técnica, velho Mas tá bom, né? Fazer o que? Tá sem a mão E acaba o primeiro tempo Um jogo tenso, um jogo disputado, um jogo equilibradíssimo, velho 5 para Bahia Level V2 do Racknet 5 para Deuses da Guerra do Otaku Bem louco, velho E já vamos direto pro segundo tempo, mano Que o jogo tá pegando fogo Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve pra dar aquela força Se você já é inscrito, compartilha Dá um like aí que ajuda bastante Deixa um bastante comentários, galera Que os comentários também tão ajudando muito os canais agora, galera Então deixa bastante comentário Eita, agora tá dando ruim Vai no canal secundário, canal reserva que eu criei, galera Se inscreve lá e lá vem o Ronijo, velho Chute Samba Véio, vamos lá Vamos de... Level 3 Graizão Zarrando Boa, defendendo Deixou bastante comentários aí Que ajuda também Tá ajudando Ô, caramba Tá difícil aqui, hein Eu vou disputar, velho Fuddle vs Fuddle E o Fuddle ganhou do Fuddle Eita É alguém que trocou a ferradura hoje, hein Olha a falta O Endo que vai cobrar falta, é isso mesmo que eu vi? É isso mesmo que eu vi? O Endo que vai cobrar falta? Velho, eu tentei chutar dali, mano Vai que dá, filho Vai que... Ai, foi muito fraco Ele pegou, velho Caramba, eu vou ter carregado o chute com o outro, velho Um Endo pra cobrar falta? Essa é nova pra mim Eita, ignorante Vamos, 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 vamos Vamos, Kido Ai, velho Quase que dava tempo, mano Vai, Tobitaka Boa, Tobitaka Cova do demônio Vamos, Badap Lança Mortal Ah, velho, Tobitaka vai diminuir, velho Caramba, velho Tô falando pra vocês, velho Que tá muito tenso esse jogo O jogo muito disputado Catch Defendeu E defendeu 5x5, velho Isso é louco Vamos, vamos, time Vamos, time Ele tá longe Vai, vai, vai Tá no meio Tá no meio Ah Lenda primordial Mano, tá um show de técnicas Essa partida aqui, velho Um show de técnicas Lenda primordial Antes do meio de campo, velho Tá muito longe, mano Velho, eu vou Eu tô sem TP, velho Só tem level 2, mano Eu vou ter que arriscar com o punho da justiça Não é possível, velho De tomar um gol dessa distância, mano Não, na boa Boa Ah lá, tá, velho Não é possível, mano Ô, louco Bobão Vai, hein É agora Agora é a hora do contra-ataque, velho Vamos ver se ele segura o nosso jet stream, mano Vamos, fudo Vem, goi Agora Ai, quando eu soltei o botão, velho Mano, foi quando eu soltei No exato momento que eu soltei o botão, velho Vocês não imaginam Agora vai Agora vai Contra-ataque perfeito Vamos, time Vamos, time Ai, vamos Aê Ufa, que sorte Jet stream Dei sorte aí, não consegui chutar, velho Go To Catch E é gol E passa a frente no placar 6 para Bahia level V2 5 para deuses da guerra Aos 11 do segundo tempo 6 a 5 O jogo está em aberto ainda Como eu sempre falo Alguém pega a bola dele Aê Vai, vai, vai Ah, não, velho Eu vou disputar Vou disputar Ó, o Rolígio ganhou, velho Olha só É mó da hora a técnica dele, velho Olha só Ai, caramba Ninguém dá para o TP cheio Para pegar a bola dele, não É Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Ai, caramba Que sorte Uh, vou ter que chutar Queda Celestial Otashi Vamos de queda Celestial, velho Queda Celestial versus Kuto Catch Defendeu E o Endo segura o chute do Hiroto, galera E outra coisa, galera Outro recadinho que eu queria dar para vocês Eu já estava esquecendo, velho Eu estou pensando, galera Em mudar os horários de lançamento dos vídeos Por exemplo Sai todos os vídeos do canal Faz sempre às 6 horas da manhã, galera Eu estou pensando em trazer Ou às 10 Ou às 11 Ou aos meu dia, galera Deixa aí no comentário Que horário vocês preferem que eu traga, velho Tem bastante gente pedindo para trocar Porque está muito cedo Então deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu traga Vídeo às 10 Às 11 Ou aos meu dia, beleza? Vocês deixem aí Que eu vou A próxima semana Eu vou falar o resultado para vocês Beleza? Eu ia fazer só essa semana Mas vou deixar vocês voltarem Até a semana que vem Então até a semana que vem Vocês tem para deixar nos comentários Que horário vocês querem de vídeo Às 10 Às 11 Ou ao meu dia Ou deixar no horário que está mesmo No horário das 6 horas da manhã Beleza? Os dias não vão alterar Vai ser sempre segunda Quarta e sábado Agora o horário Vocês decidem Se quiserem que deixem às 6 da manhã Como está Beleza Se não quiserem Vocês têm a opção de 10 De 11 Ou meio dia Beleza? Então vão voltando aí Deixem aí nos comentários Então vamos lá Já dei meu recadinho Antes que eu esqueça E vamos partir para o ataque Com o Fuddle, velho Agora precisa ver Ai, velho Vou dar no main Oh, salvou nós, hein, parque Ai, velho Vou disputar com você, velho Mano, o jogo está muito treta, velho No main de campo e na defesa, mano Você é louco Muito louco, né, velho A técnica de defesa dos dois, né Ai, ai, toca Não, Joe Não, Joe Não, Joe Vamos, vamos, vamos Ele está sem TP, velho Ele não vai conseguir fazer nada Ele está sem TP Boa Caiu no pé do Goenji Vamos, Goenji É agora É agora, velho Os caras estão tudo sem TP Vou ter que chutar, velho Tempestade explosiva Bacaneta Storm Goto Catch Defendeu E o jogo ainda está disputadíssimo, velho 6x5, mano Lembrando que estamos aos 24h do segundo tempo já, velho Ai, velho Chute do tigre Vamos colocar uma pressão aqui no goleiro dele, velho Marcelo da Ira Claro que ele vai defender, né, velho Ai, ai, ai Darmei Boa Ai, toquei errado Toquei nada Vai você mesmo Vamos, Fidio Vamos mostrar o poder da espada de Odin Odin Sudo Goto Goto Catch Quem vocês acham que vai se dar melhor nessa partida É gol 7x5 Para Bahia, level V2 do Hacknet 5x Para o Otaku Para deuses da guerra do Otaku bem louco Ai, caramba Quase que eu pegava Level 1, mano Furacão de fogo Vou usar level 1 também, mano Ele tá com level 1 Vou usar level 1 Mão fantasma Boa, Endo Enganei Toca, toca, toca Vamos, Fubuki Vamos Mostrar o poder do Lobo Lendário Pega nóis, Fiii Lobo Lendário Lerudida Gol Catch E é gol E o Endo E o Endo não segura o poder do Lobo Lendário Oito Parabéns, level V2 5x Para, deuses da guerra Aos 28x do segundo tempo Falta menos de 2 minutos pra acabar a partida Vai, Kido Oh, meu Deus Chute Samba Tá longe, velho Mano Tá longe, velho Não é possível, né Endo Você tomar gol, né Mano Fui, tô Zarrando Boa, né Fez uma Salvo nós Salvo nós Ai, 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 ai Toca, toca, toca Toca Ai, velho Saco, mas tá aqui pra atrapalhar nossos planos, velho Vai, vai, vai Agora Vai Mano, ninguém, velho É sério Vai, saco, vai Fogo cruzado Crossfire Crossfire Ixi, só tem level 1, velho Deu ruim E é gol E diminui o placar 8, parabéns, eleve o V2 do Racknet 6, para, deuses da guerra do Otaku, bem louco Aos 30, velho Falta menos de 1 minuto pra acabar essa partida Vocês sabem o que é isso, velho Oh, caramba Vai, Fudo Boa, Fudo Vamos partir pro ataque Vamos, vamos, vamos Que dá tempo Ai, não dá, não Vamos, tobitaka Vai, tobitaka E acaba E acabou a partida Mais uma partida disputadíssima Uma partida difícil Uma partida tensa, velho E meus parabéns aos dois times Que foi um jogaço Meus parabéns pra você, Racknet Que o seu time Bahia leve o V2 Que ganhou a partida e se classificou para as quartas de finais E meus parabéns também pra você, Otaku, bem louco Seus deuses da guerra Que seu time é muito bom Seu time é muito guerreiro, velho Infelizmente não deu hoje Mas é muito bom mesmo, velho Então vamos encerrando por aqui Já temos dois times classificados para as quartas de finais Muito obrigado por tudo, galera Tamo junto, valeu, falou, é nóis Porque... E a palavra secreta de hoje é... Ronígio, galera A palavra de hoje é Ronígio Porque ele causou aqui, velho Ele causou também Ronígio jogou muito bem hoje A palavra secreta é Ronígio Deixe nos comentários lá A palavra secreta Inscreva-se no canal Se não é inscrito, galera Compartilha, pega o link aí Pede pra... Cola na rede social de vocês E pede pros amigos se inscreverem Se cada um de vocês pedir pra um amiguinho Entrar aqui no canal Assistir os vídeos e se inscrever Já ajuda muito, galera Então muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Tchau